Senhor, com nossa mão, em liberdade, olha com nós. Com nossa mão e o coração, em liberdade, olha com nós. Amém. Deus que é nosso Pai, o Deus que é cheio de misericórdia, tenha compaixão por todos nós, perdoe os nossos pecados, ouvinte o nosso amor e nos conduza à vida eterna. Amém. Queremos louvar e agradecer a Deus pela nossa Mãe do Zé Maria Santíssima, pela sua vida cheia de graça e bondade, por todos os santos hoje, lembrando especialmente o São Sebastião. Queremos também louvar o Deus pelas famílias e procurem viver o amor, a tendura e a bondade do dia a dia da sua vida. Por todos eles, e pelo Deus sagrado, vamos louvar e nos cantando. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Se com carinha, com preces perdentes, de outros ouvintes. Jesus, Pai, minha filha, olha lá o Cristo, exercei o nosso corpo e a casa da terra. E hoje em dia, com vossa pertença, descanso em paz, em nosso Senhor. A vossa direita, sem volta da mina, com preces perdentes, de outros ouvintes. Entre campos de festa, com grande alegria, ingressam em campo, palácio real. Entre campos de festa, com grande alegria, ingressam em campo, palácio real. A vossa direita, sem volta da mina, com preces perdentes, de outros ouvintes. A vossa direita, sem volta da mina, com preces perdentes, de outros ouvintes.